Fala galera, Lucas Rosa aqui e hoje eu queria falar pra vocês sobre LAB Color. LAB Color ou Lab Color, também conhecido por aí, é um modo de cor disponível no Photoshop, assim como o RGB Color, o CMY, o HSL, o Grayscale e o Multichannel. Pra quem não sabe ou nunca tem ouvido falar sobre, os modos de cor eles controlam e gerenciam a maneira como o seu arquivo digital ou a sua imagem será distribuída dentro do Photoshop pra ser manipulada. Através dos modos de cor nós podemos tomar diversas decisões e extrair diversas vantagens que cada modo de cor pode oferecer dentro do nosso arquivo digital. Pra quem me acompanha de longa data sabe que eu defendo e muito a transição do modo RGB pro modo LAB Color em várias etapas do projeto, pois assim a gente pode tirar muitas, mas muitas vantagens e ajustes poderosos dentro do nosso arquivo digital. Um deles é encontrar, devolver e controlar o nível de saturação do nosso arquivo digital. Então saca só o que eu consigo fazer trabalhando em LAB Color com a imagem que tá aberta aqui no meu monitor. Então com a imagem aberta já percebam só que eu identifico de cara alguns problemas que eu queria contar pra vocês. Levando em consideração o conteúdo da imagem, que é o nosso norte principal que a gente deve levar em consideração em qualquer ajuste digital feito dentro do Photoshop. Pensando que essa imagem é da Times Square em Nova York, onde você tem o maior nível de cores presentes num curto espaço e um nível de saturação absurdo, além do nível de contraste de brancos e pretos presentes muito próximos, perceba que inicialmente eu tenho uma imagem lavada, onde os pretos e os brancos não estão colocados da maneira ideal e principalmente falta muita, mas muita saturação. E de cara, a primeira coisa que a gente quer fazer dentro de um arquivo digital é controlar esse nível de saturação. Então eu vou apertar a tecla Command-U e vou abrir aqui a ferramenta de ajuste chamada Rive Saturation, que é a ferramenta de correção de cor mais básica existente dentro do Photoshop. E o nosso primeiro impacto aqui de cara é fazer o quê? É aumentar o nível de saturação da nossa imagem pra que eu consiga visualizar novamente a presença daquele nível intenso de saturação, cores e matizes que essa vinila nos oferece. O grande problema é que trabalhando no modo RGB Color, que é o modo padrão que essa imagem está sendo colocada aqui pra gente, o modo RGB Color, como eu falei anteriormente, é um modo de cor que separa e distingue o nosso arquivo digital em três canais. O canal vermelho, o canal verde e o canal azul. E esses três canais são canais compostos, ou seja, a luz e a cor em cada um dos canais estão trabalhando conjuntamente, elas não conseguem se separar por si só. E aí quando a gente faz um ajuste de Rive Saturation como esse, que eu fiz de maneira bem agressiva, aumentando a saturação em mais 90, que é um ajuste bem pesado pra qualquer tipo de arquivo digital, percebam quão agressivo fica o nosso arquivo em termos de qualidade, em termos de transição. Ou seja, os pixels naturalmente sofrem uma quebra de qualidade muito grande. Por quê? Porque quando eu aumento a saturação de um canal, e o canal é composto com também luminosidade, ele também altera a luminosidade daquele arquivo, e dependendo da quantidade de cores que eu altero, ele não consegue segurar aquele ajute, e aí ele faz o que a gente chama de quebra de pixels. Então a maneira mais inteligente e correta de a gente fazer isso, é a gente trabalhar num modo de cor que seja específico pra você controlar luz e cor de maneira separada. E o RGB não é o cara dentro do Photoshop que faz isso de uma maneira mais profissional. A gente tem que fazer o quê? Pegar o nosso arquivo e transformar ele do modo RGB Color para o modo LAB Color. Como eu falei anteriormente, explicando rapidamente aqui, o modo LAB Color, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem um canal L que vai do 0 ao 100%, 0 é preto, 100% é branco, e é o canal de luminosidade. E ele tem dois canais de cores, que é o canal A e o canal B. O canal A vai das cores do verde até o magenta, que são cores complementares, e o canal B vai do azul até o amarelo, que também são cores complementares. E o complemento, ou seja, a soma de cada um desses dois canais de A e B, eu tenho a soma total das cores dentro do meu arquivo digital. E o modo mais inteligente pra gente controlar a cor dentro do Photoshop é o próprio LAB Color, porque como eu acabei de explicar pra vocês, eu tenho dois canais específicos pra controlar somente a cor, sem afetar necessariamente a luminosidade do meu arquivo. Então o que eu vou fazer pra corrigir este arquivo de uma maneira na qual eu consiga devolver as cores de maneira correta, controlada e original, sem que eu sofra e que eu acabe denegrindo a qualidade do pixel do meu arquivo? Primeira coisa, eu vou abrir os níveis dessa imagem, a ferramenta de ajuste de níveis, e com a ferramenta de ajuste de níveis colocada, eu vou arrastar ela aqui pra cima pra vocês visualizarem, e eu vou trocar aqui o canal do Lightness pro canal A, que é o canal de cor. Percebam só, toda a faixa de informação de cores do meu arquivo tá presente aqui no slider de meio tom, ou seja, eu tenho pouca presença de contraste de cor dentro dessa imagem. Quando eu tenho pouca presença de contraste de cor, quer dizer que eu tenho pouca saturação. Então pra devolver corretamente as cores pra esse arquivo, que necessariamente tá bem desaturado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o slider preto e vou levar pra dentro, numa intensidade aqui de 100 de informação, ou seja, de 0 pra 100. E o 255 menos 100 corresponde a 155, ou seja, o mesmo tanto que eu trago do canal nas áreas escuras, eu trago nas áreas claras. Pra quê? Pra que o equilíbrio de cor seja equivalente. Faço isso no canal A, e depois eu faço isso novamente também no canal B. 100 na informação de áreas escuras do canal B, e 100 menos na quantidade de cores do canal B em relação às áreas claras. E percebam só o que eu tenho aqui de antes e depois. Então agora aqui eu consigo ver rapidamente uma imagem antes e uma imagem depois, e o nível de saturação devolvido corretamente pra essa imagem, e o mais interessante, em nenhum momento eu sofri aquela quebra de qualidade na transição dos meus arquivos. Percebam só, todas as informações de cor presente ficaram homogeneamente controladas, ela não passou em nenhum momento uma troca de matiz pra cor vizinha, e obrigatoriamente eu tenho aqui agora uma correção correta de saturação dentro do meu arquivo digital. Então percebam só, a vantagem enorme de se trabalhar no modo LAB Color, neste caso, do que em relação ao modo RGB Color. Se você aprendeu algo e gostou desse conteúdo, hoje, às 18 horas e 30 minutos, eu vou abrir o meu 26º episódio da minha série OpenPSD, e o tema escolhido é justamente esse, as vantagens de se trabalhar no modo LAB Color dentro do Photoshop. Eu vou mostrar, além dessa dica, outras dezenas de vantagens de escolher o modo LAB Color para extrair o melhor poder de fogo que o nosso arquivo pode oferecer trabalhando dentro deste modo no Photoshop. Então se você gostou, não perca, e garanta já o seu lugar na sala, o link está disponível na minha bio.